Eita que boiá, atravessando aí o riacho. A rua parece uma fazenda. Vacas, bois, bezerros, cavalos. Não é nenhum passeio rural. É um morador tentando circular pela estrada do Ipojuca. Estamos no Pantanal aqui de Nossa Senhora do Ó. Não dá nem pra chamar essa imagem de flagrante. Os parceiros de asfalto estão sempre ali. Hoje tem três, mas antes tinha sete. Então, essa é a nossa jornada. E tem até jacaré. Haja transtorno pra todo mundo. Geralmente a gente vê todo dia, né? Ontem mesmo a gente espantou um. Já aconteceu comigo o risco de ter a possibilidade de bater no animal. Então, eu já vinha na madrugada e quase bati em um cavalo. Fora as outras histórias de pessoas que já me contaram que já houve mortes decorrentes desse tipo de situação. E esse é um problema antigo em Ipojuca. Que se arrasta por anos e anos. Os moradores, bem que tentam contar com o poder público, já entraram várias vezes em contato com a prefeitura. Mas até o momento não adiantou nada. Vai dizendo, prefeitura, socorro, apelo, carrocinha, sei lá. Bora! Pra tirar da pista, por favor. E por aí vai. Aquela velha história. Até agora eu não obtive sucesso nesse contato. Nem fui direcionado pra uma secretaria ou alguém que possa intervir nessa situação. E isso me preocupa porque a prefeitura, mais uma vez, é um órgão extremamente... que deveria cuidar dessa questão com muito mais propriedade. E eu não sinto esse engajamento dessa instituição. Animais não podem ficar soltos em vias públicas. Essa lei municipal determina que eles sejam recolhidos pelo poder público. Lá, os bichos ficam até cinco dias à espera do dono. Se isso não acontecer, o animal pode ser leiloado, doado ou adotado. Isso, claro, quando a lei funciona. Só que só basta você dar uma volta na cidade, você encontra vários animais disponibilizados nas ruas, passeando, bagunçando lixo, causando alguns transtornos e aquilo me preocupa. Isso me deixa chateado. Muita atenção por aqui, minha gente. Não tem como não ter que ter atenção. Por quê? Porque uma batida nesse cavalo, infelizmente, pode ser fatal.